O produto estrela, ele faz com que sua empresa seja reconhecida, ele traz muitos clientes novos, ok? E é um produto que muitos acabam cometendo um erro, criam produtos estrelas e acabam deixando ele de lado, sem perceber você cria o seu, porque você acha que ele acabou. Na realidade, o produto estrela, o que é? É uma empresa com identidade, você escolhe o produto, quebra de objeções, que é o momento que você tem que ficar de olho na concorrência, e ser memorável. Com esses quatro passos bem estratégicos, bem elaborados, você vai conseguir, sim, criar o seu produto estrela imbatível. Ele faz com que sua empresa seja reconhecida de que forma? Você vai ter que ter um diferencial. Mas o diferencial não é só na estampa. Vamos pegar aqui, ó. Não é só na estampa. As estampas que eu faço sempre têm algo a mais. Ela tem que ser num conjunto todo da sua empresa. Como a gente tá dando aqui os truques, as dicas, ok? Tem que ter... Tá dando pra ver legal? Vira um pouquinho mais pra você. Pra você. Pra mim? Aí, perfeito. Um aú a mais na estampa. Mas aí eu te pergunto, esse é meu produto estrela? Não. Por quê? Porque ele não é um produto que se comunica com todas as pessoas. Você precisa de um produto que vai se comunicar com diversos mercados, diversos nichos. E é o que acontece, a estampa em relevo de uma cor só. É o que eu vendo até hoje. Ela é meu produto estrela? Não. Mas ela traz cliente pra mim hoje. Ela cria um fluxo de trabalho. Ele não é mais. Hoje é o foil. Hoje é o relevo com foil. Mas ele já foi, então. Ele já foi. Entendi. Ele já foi. Por que ele não é mais? Porque tem muita gente... Lembra aquela cópia da cópia da cópia da cópia? Tem muita gente fazendo. Então o produto estrela, ele vai te trazer clientes. Mas ele é básico. Diferente e básico. Ninguém fazia na minha região. Ou seja, não necessariamente... Não necessariamente. O produto estrela vai te dar muito dinheiro. Não, não. Ele não é pra isso, né? Contemplo, ele não é. Ele vai te trazer muito cliente. Ele vai te colocar no mercado. Então, ó. Identidade. Quem é você? Por que você tá? Por que você tá querendo inserir este produto no mercado? Quebrar objeções e... Vamos imaginar... Pode dar um exemplo de um pãozinho da padaria. O... O... O pãozinho da padaria. O... Você entra na padaria para... Comprar pão. Ele traz cliente. Tem gente que ainda pode tomar um... E tem um monte de coisa que você vai vender. Então, ele vai fazer com que... Ah, mas você só vende estampa de relevo de uma cor? Não. Quando você é pequeno e médio, É... Uma empresa pequena e média, Você... Não pode dar tiro para todo o teu lado. Você precisa de um produto estrela. E ele... Normalmente, o produto estrela, ele é simples. Porque ele vai se tornar de alto giro com o tempo. Vai ser o carro-chefe da sua empresa. Mas aí, ele deixou de ser produto estrela. Mas... É necessariamente... Porque no começo, ele vai te dar lucro. No começo. Tá. Vou dar um exemplo da minha... Da minha região. Quando eu entrei nesse mercado de uniformes... Quando eu entrei, eu criei a estampa em relevo no mercado que ninguém conhecia. E esse... O que que eu fiz? Tinha lucro. Com o tempo, veio a cópia da cópia da cópia da cópia. A maioria desistiu. E eu continuo com ele como fluxo principal de trabalho. Quando eu quero... Todos os dias tem relevo de uma cor. Todos os dias. Só que vira e mexe em algumas regiões... Ele ainda se torna novamente um produto estrela. Na minha região, não é mais. Ok? Mas em algumas regiões. Você... Vou dar outro exemplo aqui para você. É... O Pãozinho da Padaria Te Traz Cliente. Aquela banda... Aquela banda de... Antes do ator principal. Não tem a banda antes do ator principal que toca? Um show de grandes eventos? Sim, sim. É que vai abrir o show. Ele vai abrir o show. Então ele abre o show. Aquele, naquele momento, é o produto estrela. Sim. Ele está abrindo e está fazendo o quê? Fazendo com que aquela banda fique mais conhecida. Está fazendo com que aquela banda, né? Seja mais reconhecida e falada no mercado. E o produto estrela, você precisa de um produto. Talvez eu fui um pouquinho confuso nas comparações. Não, mas eu entendi. Nas analogias, mas é... Eu entendi. Eu acho que esse corte... Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Serigrafia Podcast. E também de curtir esse vídeo que você acabou de assistir. Queria agradecer também a HB e a Gênesis por patrocinar esse canal. E também um agradecimento especial à loja TeleSilk. A loja que deu pontapé para o canal Serigrafia Podcast existir. Se você quiser adquirir materiais para serigrafia, tem a loja online da TeleSilk. Que entrega para o Brasil inteiro. É telesilkonline.com.br Ou se você for de São Paulo, capital. Você pode vir aqui na Galeria do Rock. Terceiro andar. E comprar diretamente na loja física da TeleSilk. Lembrando, TeleSilk, loja de materiais especializados em serigrafia. Valeu, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho